O Joguinho Quem falou seu nome para mim? Que você está sofrendo tanto assim? Coração tá em pedaços Foi vencido pelos laços Dessa vida Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos vendavais Chora ao peito Grita a alma Procurando a paz Mas eu sei Jesus te olha e te vê Pedir Filho vou te socorrer No pó da cinza Eu vou te levantar Sou o teu Deus É só meu nome clamar Sei que os sonhos Se perderam no caminho Estar sozinho E entregue a solidão Mas sou o Deus Que tudo pode tudo ver Nesse momento Vou abençoar você Você O sorriso que havia O sorriso que havia O sorriso que havia Em seu rosto Pouco a pouco Ele desapareceu Diz que tudo está perdido Vai vivendo Vai vivendo iludido Em fantasias Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos vendavais Chora ao peito Compris da alma Procurando a paz Mas eu sei Jesus te olha e te vê E diz Filho vou te socorrer No pó da cinza Eu vou te levantar Sou o teu Deus É só meu nome clamar Sei que os sonhos Se perderam no caminho Estar sozinho E entregue a solidão Mas sou o Deus Que tudo pode tudo ver Nesse momento Vou abençoar você